Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, o valor da renúncia. Para você, quem é Jesus? Você bem o conhece e sabe que Ele é Deus. O Deus que se humilhou até tomar a forma de gente, até tomar a forma de servo, até a morte. E morte de cruz. Se Ele foi condenado pelo tribunal de Pilatos, qual teria sido o seu crime? O crime de nos amar, sacrificando-se totalmente por cada um de nós. E aquela cruz, como era pesada, como doía nos seus ombros. E não é que no Evangelho de Marcos, lido na missa de hoje, Jesus nos pede que cada um de nós pegue a nossa cruz e o sigamos, ouça-o. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e deu do Evangelho, a salvará. Entendeu? É que nós humanos somos fracos e com facilidade nos deixamos levar por uma vida só de prazeres que não nos leva a nada e que nada vai deixar de existir pela nossa morte. Mas, como essa vida de prazeres nos atrai, nos fascina, mas nós somos chamados para seguir Jesus, que exige de nós a renúncia, e essa renúncia nos trará felicidade eterna, que só Jesus tem para nos dar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém.